Tô com meu mano terrestre, é muita treta É demagogia, cê veio de outro planeta Olha pra ta cara aqui meu mano Parece alienígena, não quer que tu tá fanguando Pensei que era 45 no minto A sua cara é igual um brinco, de diamante Enferrujado, nem sei se essa porra existe Tu rima bem, ao contrário Eu não rimo ao contrário Você que é todo errado, ainda te falta disciplina Achou que era 45, então ficou pegado Como que seria 40? Não tem nem 10 de rima Tudo bem, te aposenta Cê não tem nem 10 de rima porque perdeu por 90 Sem sacanagem, só porque você é otário Você é feio, tu é interplanetário Eu não sou interplanetário, tá ligado que eu disse que o bagulho é muita treta Eu posso até não ser interplanetário, mas eu sei que você é otário em qualquer planeta Em qualquer planeta, seu idiota, só para de alienígena menos do que tu mora Sem sacanagem o verso te explana Você é de outro planeta, tá feio igual nego drama Eu sou feio igual nego drama Também nem teu pouco, eu perdi pra 90 Eu não perdi pra 90 Eu tenho 100%, enquanto você só tá 70 Ah, vai se fuder no abate Sua orelha parece até um skinner de abacate Vai se fuder, escroto Você é muito feio da escola porta-vistojo Muito feio Sem receio Você não saiu de baixo, você saiu do meio Da sua tia Não pode, vai te tomar no cu Eu respeito ela, vadia Ela não é vadia, rapaz Não saiu do meio, não saiu da frente Você é uma maherda, eu saio de trás Puta que pariu que sem caô Você saiu do cu e sem querer, meu Sua mãe te peidou Caralho Tá porreto na disciplina Ainda bem que tu sabe Eu saí de trás da buceta da prima Seu otário Desgraçado Otário Saiu de trás da buceta sem disciplina Caralho Um belo conhecedor de vagina Puta que pariu Olha sua aparência, meu Tu só vê buceta no teu livro de ciência Aí Conhecedor de vagina Cê não entende Cê pega o pique Olhando pra sua cara Parece até o critóris da tigreza Vip Desgraçado Sabe como é que eu vou te gastando por isso Que agora cê ficou pegado Não ficou pegado Tu é atleta fazendo piada de aparência Com a cara igual um banco de bicicleta Tu é iluminati? E olhando pra sua cara Você saiu do filme de comédia ou de terror Minha cara é igual um banco de bicicleta O seu retrovisor de doblô Você é muito feio Na moral arrombado Você foi pro nacional E no tanque mandando decorado Que mandando decorado No microfone Eu fui pro nacional Tu dá boa noite pro William Boni Só foi moleque Faminto animal Fui pra DH tranquilão Seu nacional Só foi o jornal Só foi o jornal Tá de sacanagem Perco a linha Você que parecendo o da Atena Foi preso roubando balinha E sem sacanagem Mano A arte é louca Eu não sei onde você compra mais balinha Se é no Pacheco ou se é na boca É claro que eu compro balinha na boca Pra chegar no tanque Fica tranquilo E mandar rima Muito louca Mas parceiro Cê quer falar de balinha Cê não conheceu seu pai Desde que nasceu Porque ele foi preso Roubando galinha Calma aí Sem arrastão Sem arrastão Sem arrastão Bate mal Aba a batalha aí família Bate mal Aba a batalha aí Ô Qual é a cumpade Cria pra caralho Cobre o bagulho pra caralho Tá querendo arrastar Tu tá no 474 Caralho Porra Vamos lá Por ordem de quem Ei 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 família Passou a moto Por ordem de quem começou Quem achou melhor as rimas de samurai Faça barulho Diferentemente Quem achou melhor as rimas de terrestre Faça barulho Terrestre não Samurai para a próxima fase Então bate palma Para pé terrestre Família Ô Quer ficar de arrastão Tu tá no 474 Tá com os caras do Manguinho Do Jacaré Pra fazer arrastão Tá com os caras do Manguinho